Existem estes sites onde tu podes ver quais são as tendências em relação a smartphones. E há um smartphone que tem liderado as tabelas de preferência e interesse das pessoas nas últimas semanas de uma forma avassaladora, o Pocophone. E há uma razão para isso. Se estiveres liso, duro, falia, bancarrota, se fores o teu patinhas ou simplesmente não quiseres gastar o dinheiro de uma forma pouco racional por pouco dinheiro consegues pôr no teu bolso um smartphone com tecnologia de topo que envergonha muitos smartphones que custam 3 vezes mais. Ok, pouco dinheiro é relativo. Claro que para muita gente é caro mesmo assim. Mas também por causa do efeito manada. Quando muita gente fala de um equipamento, ele vende mais. Se toda a gente está a entrar naquele restaurante, é porque aquele restaurante deve ser bom. Como não gosto muito de seguir manadas, fui procurar alternativas e encontrei o Honor Play. Então pensei, vou fazer uma comparação entre os dois. E foi então que fui a escolher os preços. E reparei numa coisa. Com o 1008 e o Honor 10 estes preços incríveis, vale a pena comprar o Pocophone ou o Honor Play? Então, alarguei este comparativo a estes 4. Sobre todos eles, podes ver vídeos no meu canal. Menos o Pocophone. Mas como ele já é famoso, não vou falar muito sobre ele. Tu já o conheces. Vou fazer uma pequena apresentação. Vou falar das coisas que mais gostei e do que eu não gostei no Pocophone. E de seguida vamos então para a comparação. Claro, gostei do preço. 330€ numa loja portuguesa com 2 anos de garantia. Para um smartphone que tem o processador mais poderoso da atualidade no Android. É de loucos. Ok, saiu que era em 1980. Mas mesmo assim, é de loucos. Gostei de um sistema de arrefecimento por líquido. Bateria, ecrã, performance. Tudo no sítio certo e no ponto. Som estéreo, sensor de infravermelhos, expansão de memória com cartão microSD, sensor de impressões digitais, Face Unlock com auxílio de infravermelhos, entrada USB tipo C, jack de 3,5mm, e a caixa mais louca de todas. Carregador rápido e capa na caixa. Tudo isto, tudo no sítio. Eu lembro-me quando esta ficha técnica começou a rolar pela internet, havia reações do tipo, não, não, isso é feita. Estás louco? Das duas, uma, o preço está errado, a ficha técnica está errada. Esta gente está louca, é tudo. Esta gente está louca, é claramente mentira. É claramente fake, mas quando se tornou oficial, eu sei o que toda a gente pensou. Ok, já sei o que é que vai acontecer. As câmeras são medianas, ali há o nível de um smartphone de 200€. Só pode. Mas isto não são câmeras medianas, isto são câmeras de um smartphone de gama média alta. Com boa luz, pouco fica a ver a smartphone de topo de gama, o que diz muito da qualidade fotográfica deste smartphone. Com pouca luz, obviamente vais ter um caído de qualidade, mas segura-o bem firme, tira duas ou três fotos e vais conseguir resultados incríveis. A filmar é muito melhor do que eu imaginava. Estabilização no ponto, qualidade de imagem superior a qualquer coisa por este preço. O que eu não gosto. Por este preço, só estou a ver mesmo uma coisa. Design e qualidade de construção. Isto é só a minha opinião, mas não acho muita piada ao design do Pocophone. Estes pormenores em vermelho, consegues ver? Há quem acha um pormenor interessante, eu não gosto. Plástico. Os materiais utilizados, plástico, design, a sensação quando pegas no smartphone, plástico, são de um smartphone barato. Que no fundo é o que ele é. E vais notar isto se tivesse a oportunidade de pegar num Honor Play, por exemplo. A diferença é grande. Até no caso do ecrã. Vês aqui as bordas? No caso do Honor Play as margens são mais reduzidas. Mesmo o queixo e o notch. Mas tu dizes, eu quero lá saber disso. Eu vou usar uma capa. Não tem importância. Contra isso não há argumentos. Isto é tudo uma questão de perspectiva. Mas cheiro de plástico não é mau. É super resistente. Se eu fizer força assim no Honor Play, provavelmente salta o ecrã. Neste não, nem dobra. Pois, mas quem entende de comportamento estrutural, pouca flexibilidade, não é bom. Posso estar enganado, mas acho que se deixar de querer este smartphone, é tão rígido, não há dissipação de energia, vai partir o ecrã facilmente. Eu não posso provar isto, não o vou a deixar cair. Mas a internet, o YouTube está cheio de exemplos que correram muito mal com o Pocophone. Posso estar completamente enganado, eu não o vou testar. Mais pontos negativos. Não é fácil. Não tem NFC. Se não utilizares não interessa para nada. Se utilizares pode ser um deal breaker. Sei lá, não é à prova d'água. Também não esperava que fosse pelo preço. Não... Não carrega sem fios. Pronto. Mais uma vez pelo preço do que é vulgar em outros smartphones. Não esperava que tivesse carregamento sem fios. Basicamente o Pocophone é um smartphone incrível. Surpreendente mesmo. Está completamente justificada toda a euforia à volta dele. Pronto, já todos conhecemos o Pocophone. Então e o que acontece se fomos à procura de uma alternativa? Sei lá, porque não gostas deste design? Não gostas do nome? Não gostas da MIUI? Ou porque adoras a Honor? Apresenta o Mi 8, o Honor Play e o Honor Dash. Uns mais baratos, outros mais caros, mas que oferecem mais. Vamos despachar o que é igual e não é fator decisivo. Eu não me preocupava muito nem com recepção de sinal, wireless, captação de GPS, carregamento de bateria. Em todos vais ter um excelente resultado. São autênticos topos de gama em saldos. Mas já sei o que é que as pessoas vão dizer. Isso não são topos de gama. Mas são. São do topo que a Xiaomi e a Honor têm para oferecer. Em termos de autonomia e bateria, claro que é diferente. Os piores vão ser o Honor 10 e o Mi 8. Mas mesmo estes dois têm uma autonomia excelente que dura um dia inteiro, mesmo com uma utilização pesada. Já o Honor Play e o Pocophone têm baterias excepcionais. Podes até mesmo passar mais de dois dias sem os ligar à corrente. A performance. Aqui vais ter Honor contra Xiaomi. Cree 970 contra Snapdragon 845. O Snapdragon dos Xiaomi é superior, mas é difícil notar esta diferença. Só vais notar em jogos mesmo muito pesados, como no caso do PUBG. Mas moral da história, são todos, todos super smartphones no que a velocidade diz respeito. Não era por aqui que eu ia escolher o smartphone. Mas para quem este fator é super importante, uma coisa interessante. No caso do Pocophone, existe um arrefecimento líquido que provou, nos testes que fiz, ser importante. O que nos testes de performance provou conseguir manter a melhor performance por mais tempo. Com temperaturas mais estáveis e sem thermal throttle, o que aconteceu com os outros smartphones. Para todos existem várias versões. A RAM em todos os casos afeta pouco a performance. Eu preocupava-me mais com a memória interna, que mais se adequasse à minha necessidade. É cada vez mais difícil de avaliar as fotos de uma forma simples. Por exemplo, no Xiaomi podes tirar uma foto com AI ligado e HDR ligado, ou com AI ligado e HDR desligado, ou com AI desligado e HDR desligado. E por isso tem que tirar o meu chapéu à honor. É tão simples. Tires a foto e logo decides fica melhor com AI ligado ou com AI desligado. Perdi umas horas a comparar fotos. E resumindo, com boas condições de luz, são 4 excelentes smartphones para fotografar. E com mais condições de luz, com qualquer um deles vais conseguir fotos excelentes para esta faixa de preço. Mas na minha opinião há um que se destaca dos outros, que é o Mi 8. Não só por ter um hardware melhor, sendo o único que tem estabilização óptica, mas também na prática com fotos superiores. No outro extremo com os piores resultados está o Honor Play. Mas isso só se nota mais com mais condições de luz, muito por culpa de uma abertura menor. Na realidade eu pensei que o Honor Play fosse bem pior. Não fica muito atrás do Pocophone ou do Honor 10. Entre o Pocophone e o Honor 10 é muito difícil de chegar a uma conclusão e dizer qual o melhor. Há fotos que costumais no Honor 10 e há fotos que costumais no Pocophone. E mesmo quando apresentei as fotografias a outras pessoas não consegui um consenso. Eu não sou grande fã de tirar selfies, utilizo muito mais a câmera traseira. Mas ficam aqui uns exemplos e do que vejo parece-me que são bastante idênticos. Todos com resultados acima da média para esta faixa de preço. Em termos de vídeo aqui sim tens uma vantagem clara dos Xiaomi's. Apesar de todos terem uma boa qualidade de imagem, a focagem e a estabilização de imagem é superior nos Xiaomi's. O meu Honor Play ainda não recebeu a atualização que permite a estabilização de imagem a 1080p como os outros. Mas quando receber deve obter resultados parecidos com o que estás a ver no Honor 10. Mas nem só nas câmeras existem diferenças. E há muitas pessoas que poucas fotografias tiram. Não há? O Honor 10 é o mais agradável de segurar, de transportar no bolso. Mas tem um ecrã mais pequeno. Não muito mais pequeno na verdade. Diz-me que preferes tu um smartphone mais compacto como o Honor 10. Ou com um ecrã maior como no caso dos outros três. Vota aqui. O Pocophone é o que aproveita pior o ecrã. Tem as margens mais gordas. A qualidade de construção é top para o Mi 8. E Honor 10 uma sanduíche de vidro. O Honor Play vem logo a seguir e impressiona com um belo corpo em metal e bons acabamentos para o tão pequeno preço que custa. O Pocophone perde nesta área com uma sensação menos premium ao pegar por causa dos materiais utilizados. Apesar de não serem maus. O design para mim é uma vitória clara da Honor com o Honor 10 a destacar-se. O Mi 8 apesar de não ser original é bonito. O Honor Play adora o design e o Pocophone já sabem o que penso. O sistema operativo é igual nos três. Android 8.1. Mas as interfaces são completamente diferentes. Segue aqui as opiniões dividem-se entre Honor e Xiaomi. Vota aqui. Qual a tua preferência? Existem outras diferenças que em certos casos até são exclusividades. Apesar de todos terem excelentes ecrãs com altas densidades de pixels. O Mi 8 destaca-se por ser o único a ter um Super AMOLED. Em que já sabes o que isso significa. Uma qualidade de imagem superior na minha opinião. Todos os outros três têm IPS LCD. E neste campo o que me surpreendeu mais foi o Honor Play. É o LCD que gostei mais. Mas há um campo onde o Mi 8 se destaca pela negativa. É o único dos quatro que precisa de um adaptador para poder ligar os fontes por cabo. Todos os outros têm injecto de 3,5 milímetros. Os Xiaomi têm um espetacular reconhecimento facial com a ajuda de uma câmera de infravermelho. O que significa que pode desbloquear na escuridão total os Xiaomi's. Os Honor não. O Poco é o único com rádio e speaker estéreo com som assim por este speaker e por este também. O que resulta num som melhor claro. Mas não por muito. Todos têm um som idêntico e bom. O Poco em conjunto com o Honor Play são os únicos que pode expandir memória com cartão micro SD. Já o Honor 10 para além do design brutal é o único que tem um sensor de impressões digitais na frente. Caso isso te interesse os outros todos têm na traseira. O Pocophone é o único que não tem NFC o que pode ser uma **** para quem utiliza. Para quem não utiliza e pensa que ninguém utiliza está enganado. Há muitas pessoas que utilizam todos os dias por exemplo para pagamentos. Chegam à loja e encostam o smartphone no terminal de pagamento e voilà está pago. O preço é um fator a ter em conta por quem compra. Se não fosse esse o caso estavas agora a comprar um Huawei Mate 20 Pro, um Note 9, um iPhone XS, sei lá. Se estás com esta dúvida é porque estes são dos melhores smartphones que podes comprar com o teu orçamento. E neste momento que fiz o vídeo os valores vão desde os 270 até os 340€. Uma diferença de cerca de 70€. E se conseguires chegar até os 340€ podes comprar o Mi 8 que eu acho que vale a diferença de preço. É o smartphone mais completo, tem as melhores câmeras, uma excelente qualidade de construção, o melhor ecrã. Se fores apaixonado pela Honor quisesse um smartphone mais bonito, um smartphone deslumbrante e mais compacto. As coisas só podem ser o Honor 10. No entanto se o teu orçamento não permitires chegar a estes valores tens duas hipóteses maravilhosas. Ou então podes achar que estes dois smartphones servem perfeitamente. O Pocophone ou o Honor Play. Estão os dois a um preço incrível. O Pocophone tem a melhor câmera fotográfica e a melhor performance pelo preço. Por outro lado o Honor Play tem melhor ecrã, melhor qualidade de construção e design pelo preço. Com um ecrã um pouco maior e ideal para consumo multimédia. Na minha opinião não há escolha errada aqui e tens muito por onde escolher. Eu aconselho a comprar os homes globais para não vires a ter problemas. E vou deixar os links que aconselho na descrição. Espera, espera, este vídeo está gigante. Se calhar foi muito má ideia de fazer um comparativo de 4 smartphones. Se calhar já não está ninguém aí desse lado. Se estiver aí alguém deixa o teu comentário lá em baixo que eu dou um especial cumprimento. E muito obrigado por assistires. Vê-nos por aí. 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 Vê-nos por aí.